Música Olá minha gente, vamos começar mais uma receitinha pra vocês Bolo de milho sem farinha de trigo Hummm, diferente né? Vamos começar a aprender a fazer? Vamos com a sussu? Vamos lá? Vamos precisar 3 ovos 1 lata de açúcar 1 lata de leite 1 meia lata de óleo E vamos bater tudo Eu falo lata, é a lata do milho, tá gente? Você vai tirar a mesma medida da lata que se tira o milho Música Vamos bater Vamos colocar uma lata de flocos de milho, tá gente? Música E uma colher de fermento em pó Música E vamos colocar numa forma untada com flocos de milho, tá gente? Música Prontinho É só levar no forno de 30 a 40 minutos a 200 graus Prontinho Fica bem macio Vou cortar aqui pra vocês verem como fica, tá? Olha que legal Ele fica igual como tivesse usado farinha de trigo Hummm Fica muito bom Bom gente, eu estou terminando com essa receitinha Espero que vocês gostem E dá um like aí pra mim Se gostou E se inscreve no meu canal Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau